Oh, pai! Desgraça! Cadê meu ovo? Cadê meu ovo? Cadê meu ovo da Páscoa? Esses bebês já nascem falando ou eu tô louco? Quero meu ovo de chocolate! Vou comprar nada, vou comprar nada, viu? Nada! Se você não comprar meu novo de chocolate lá, sabe o que você é? O quê? Um pai vagapundo, banana cachorro, sem futuro, poxa de homem! Tá vendo aí, Antônio? A má criação da sua irmã? E eu perguntei? Vai ficar sem chocolate, viu, seu cagão sem vergonha! E o meu chugular! Para de gritar! Menina réia amarela! E o meu ovo, seu bananinha podre! Vou dar só uma caixa mixuruca de chocolate agora! Tá vendo, Antônio? Eu vou fazer birra a noite toda agora! E eu perguntei? Só tava falando menino réi chato! Vou dar nem chocolate, mãe, porque vocês são uns capetinha malcriado! E eu perguntei? Perguntei alguma coisa? Não, ou uma criação! Então cala sua boca! Chega! Vão ficar sem chocolate nessa Páscoa! Já tô de saco cheio! E eu perguntei? E eu perguntei? E eu perguntei? Obrigado.